A CIDADE NO BRASIL Por acaso não, mas desejo-te uma santa, santa Páscoa para ti e para a tua família E por isso hoje temos aqui decoração basicamente combustível, que eu vou comer mais tarde, da Páscoa Mas, hoje então vamos iniciar aqui talvez uma rubrica que eu faça duas ou três vezes por mês Ou quando assim acontecerem notícias que sejam relevantes, ou até todas as semanas, quiçá Vamos aqui falar um pouquinho do mundo automóvel, não é verdade? E então acontecerão algumas coisas, eu acho que são todas elas tristes Eu acho que a malta gosta de tristeza, eu não sei, mas presumo Vamos começar pela primeira notícia Não, não é já o i8 arder, vamos deixar isso para mais daqui a bocadinho Para já vamos começar pela primeira notícia que basicamente é o adeus do R8 Eu até vou já passar o clipe do meu carro, do R8 que eu tive, que eu adorei Para mim o R8 V8 foi o primeiro, foi o do Iron Man, foi de 50 sombras de grey, seja o que for, carro icónico Primeiro supercarro da Audi, acho brutalíssimo Ok, não faço as asneiras azul Ok, pronto, direito, muito bem, estás forte, estás muito forte tu, sem dúvida Como eu gostava de dizer, um carro brutal, um carro inacreditável O V8 para mim foi o mais mítico deles todos, apesar do V10 obviamente ter aquele motor Lamborghini E ser mais rápido e tal, mas para mim o V8, volta, chega e sobra Condução brutal, tração às 4, carro que tem um equilíbrio em curva inacreditável Acelera muito, como vocês viram, um barulho top Adoro o V8 e acho que é um carro até relativamente acessível Para aquilo que nos proporciona, porque proporciona-nos ir a eventos, por exemplo Onde estão grandes máquinas e pessoas às vezes até interessantes de conhecer, para negócios, etc E é o supercarro de entrada, por assim dizer, acho um carro absolutamente fabuloso A todos os níveis, e não é um carro que cabaria muito Vocês veem muitos aí, ainda a serem vendidos Até com bastantes quilómetros e estão aí para as curvas Portanto, uma pena, R8 foi-se embora Por acaso, este dia eu vi que o Whindle mencionou que o carro dele Aquele que vai aguentar mais um pouquinho, que acha que vai valorizar Eu não sei se tão cedo vai valorizar, porque vai demorar uns anos valentes Mas isto ele é que sabe Há muito que a Audi lançou a semente da saudade Ao anunciar que iria acessar a produção do R8 A última unidade dos participantes alemão saiu da linha de montagem Mas resta uma réstia de esperança Desde 2019 que já sabia O último exemplar alemão não conseguiria passar despercebido Pelo facto de apresentar um bistoso Um bistoso amarelo Vegas Ora vamos aqui só puxar este vídeo atrás Porque eu penso que este que é o último Exatamente Muito giro Que carro, maldito Que carro Isto deixa-me triste Claro que sim, claro que me deixa muitíssimo triste Mas pronto Capaz de alcançar 331.1 ao cheio O R8 foi condenado não pela performance Mas pelo consumo Acima de tudo mais pelo CO2 Emissões de 293 CO2 É complicado Pelo facto da marca estar apontada à plena eletrificação da sua gama E sobretudo porque as vendas do R8 já há algum tempo Que faziam prever o último suspiro Então vendiam-se poucos A malta está muito virada para naturalmente A parte dos carros elétricos E pronto, é o que é Em 2024 Numas premissões de cena Ficando a dúvida Se a designação terá nova vida com alma elétrica Um bocado Como acontece aqui então Com o Porsche 718 Vou outra vez ter que me mudar de sítio Porque agora vamos ter que passar ali para baixo Vamos lá Hugo E 3, 2, 1 E cá estamos Muito giro, muito giro Hugo Ok, então Neste caso Como venho aqui O Porsche 718 Mandar aqui os próprios à razão automóvel Utilizo muitas vezes a página deles É muito boa Os modelos de combustão da Porsche São cada vez menos na União Europeia Depois do Macan Seguem-se o 718 E o Boxer e o 718 Caima Uma pena Mas também estes 4 cilindros Apesar de ser um carro fixe Malta, não é bem aqueles 6 cilindros da Porsche Muito mais atmosférico Tinha aquele barulho top À semelhança do SUV Desta vez não podemos culpar as emissões A União Europeia está a introduzir novas regras de segurança Regulamento Todos os automóveis novos registrados Na União Europeia terão de obedecer a essas regras Estas novas limitações Têm como objetivo proteger os sistemas dos carros Cyberatex Não importa para nada O 718 não está em conformidade com essas regras Uma vez foram desenvolvidos Antes de terem sido definidas Assim, tal como o Macan Como estão Integrar uma nova arquitetura eletrônica Seria demasiado dispendioso Então basicamente vamos ter Os carros, como nós sabemos Totalmente elétricos As novas regras Estão também por trás da queda de mercado europeu De outros modelos dos grupos de Volkswagen Up E ao DR8 e TT Que já terminaram assim a sua produção É triste, malta Imaginar um mundo sem TT Sem Boxer A Cayman A combustão Eles vão andar aí Simplesmente não vão vir a mais novos Exceções No entanto Para estes dois Vão continuar a existir Não na União Europeia Mas na América do Norte E na Ásia A questão é que estas cenas E fazendo aqui um parênteses Estas cenas Da parte ecológica E da parte de querer salvar o mundo Porque é que só nós europeus É que fazemos isso Porque é que os americanos e os chineses Não fazem tão bem Eles até são mais que nós Quer dizer Vamos nós aqui Arrumar para um lado E eles arrumarem para o outro Fosca-se Não faz absolutamente sentido nenhum Na minha opinião Vale, vale Pronto Seguindo Seguindo, seguindo, seguindo Ora Como eu estava então a dizer Voltando aqui Vamos ter as exceções Que são obviamente Os mais potentes O GT4 RS E o 718 Spyder RS Dois carros que eu adoraria Conduzir Estou sincero Vão poder continuar A ser comercializados Para mais um par de anos Até julho de 2026 Isto porque Podem ser entregados Nas regas europeias específicas Para pequenas séries Até 1500 por ano De acordo com o porta-voz Em declaração a Motors Olá elétrico Se os postos 718 Estão de saída Nos próximos meses Ainda vamos ter de esperar Por 2025 Pelo sucessor 100% elétrico Tal como aconteceu Com o Macan Que sai este ano Como vocês sabem Portanto sim Os protótipos de teste Do inédito desportivo Já estão Já andam na estrada Portanto já temos aí Boxers e Caimans Na estrada Neste caso Totalmente elétricos E deixem-me que vos diga isto Ok Estou Bastante Ansioso Para poder conduzir Estes carros Porque eu conduzi Todas as gerações Do Cayman e do Boxer Todas Carros do caraças Para curvas Para diversão Carros mesmo muito bons Portanto eu imagino Imagino só O que é que vai vir aí Nos elétricos Isto é Sei que as acelerações Vão ser muito boas Mas é preciso Temos motor a conduzir E vamos ver Se isso efetivamente Vai acontecer Ok malta Pronto Agora vamos aqui Para a última notícia Para terminar o vídeo Estamos aqui a falar De uma notícia Que pronto É assim um pouquinho Mais forte E que Eu levanto algumas dúvidas Mas eu não sou ninguém Estamos aqui a falar De um i8 Roadster Que ficou totalmente destruído Depois de descendiar Uma garagem Ok Demoradia Está certo Verónica Machado Tinha posto o carro Recargado pelas 10h05 Do dia 17 Recebeu uma Identificação Que o carro Tinha sido interrompido Desceu à garagem De sua moradia Em cintra O BMW i8 Roadster Híbrido Estava a deitar fumo Liguei para a BMW E disseram para desligar A bateria 12V Mas o fumo continuava O que nos valeu Foi o meu marido Ter tirado o carro Com uma empilhadora A minha questão aqui é Quem é que tem Uma empilhadora Numa moradia Malta Acho isso muito estranho Acho mesmo muito estranho Claro que os carros Podem incendiar-se Mas uma bateria Não incendia bem assim Não incendeia bem assim Ok É uma coisa completamente distinta Portanto Eu não vou pôr aqui Nada em causa Os seguros que sinta Não lhe resolvam Esta questão Mas pronto Acho que Não sei se é culpa Do Huawei Bem Não vou estar a querer A falar de coisas Que eu não sei A única coisa que eu sei É que efetivamente O carro pegou fogo E é menos um i8 na estrada Portanto i8 mais para valorizar O i8 que também já saiu de produção Como vocês sabem E virá também um Em princípio do mesmo estilo Completamente híbrido Híbrido Completamente híbrido Muito bem E o elétrico E de combustão A semelhança por exemplo Do Ferrari 296 GTB E do primeiro i8 naturalmente Mas a BMW Ainda não tem nome Para esse modelo O i8 é um carro Que eu como já vos disse E vocês sabem Adoro Mas pronto Estes tipos de situações Acontecem Em qualquer carro Qualquer carro pode incendiar Seja elétrico Como estão Até porque os carros Que mais incendiam Supostamente são mesmo Os híbridos Por acaso E depois gás óleo Ou diesel Como vocês quiserem Porque Por causa da questão Do filtro de partículas Báblas AGR Acho que é aquilo que Costuma dar assim Um pouquinho de história Bem, anyway Qualquer forma Quero o teu comentário aí Quero que me digas Hugo O que é que eu acho Aqui da questão Do R.I. ir embora Do Boxer ir embora Acho triste Quero saber a tua opinião Sobre isso E se eventualmente Também gostas De este tipo de vídeo Se achas piada E se achas que eu devo Continuar a fazer Este vídeo de notícias Assim Uma espécie De coisas sobre automóveis Que acho muito fixe Para a malta saber E eu também tenho muito gosto Em partilhar estas coisas convosco Ok Forte abraço Até ao próximo vídeo E não te esqueças Uma Santa Páscoa Para ti Tchau 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 Tchau